Solto está o pássaro proibido Perigo, cuidado, sinal nas ruas Lumagem clara, brilhante Ao sol e à lua transparente Ao corisco e à maré Ao corisco e à maré Eu canto o sonho na cama Do jato doce moreno Eu canto Pássaro proibido de sonhar O canto macio Olhos molhados Sem medo do erro maldito De ser um pássaro proibido Mas com poder de voar Mas com poder de voar Eu canto o sonho na cama Do jeito doce moreno Eu canto Que quer dizer meu cantar Que quer dizer meu cantar Que quer dizer meu cantar Eu canto o sonho na cama Do jeito doce moreno Eu canto o sonho na cama Eu canto o sonho na cama Eu canto o sonho na cama Tchau. 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 Tchau.